Oi gente, tudo bem? O meu nome é Júlio Lorena Alisson Vieira de Souza. Eu tenho sete anos e desde quando eu morei aqui e nasci, ninguém fez uma pracinha. Eu já fiz o vídeo desde três vezes e ninguém faz a pracinha. Então, eu peço para tirar os entulhos, porque aqui pode machucar uma criança. E aqui, tudo que é aqui em Goianira é no triunfo. Então, eu peço para fazer a pracinha, porque como que brinca aqui, ó. Tá vendo essa menininha aí? Ela é a Júlio, tem sete anos de idade. Ela gravou um vídeo e mandou para a produção da Record TV fazendo uma reivindicação. Como é que a gente brinca aqui? Como é que a gente brinca? Porque se a gente brincar aqui, a gente vai se machucar. Vem, tem tanto caco de vidro que a gente pode machucar o pé. E eu peço para tirar o entulho. Olha, olha, vem. Ó, se vir a criança aqui, ela machuca. Então, eu peço por favor, faz a pracinha e tira o entulho. É muito importante para nós. A gente, a gente não merece ficar em casa. Só em casa. A gente também merece brincar. Ainda não satisfeita, a Júlio decidiu gravar um outro vídeo. Dessa vez, ela chamou os amiguinhos para cobrar melhorias para o bairro onde eles moram. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Júlio Lorena Ulisse Vieira de Sousa. Eu e o meu avô moro aqui há mais de 13 anos comigo. E aqui, tudo que constrói... É só lá no Triúl. É no Triúl. Agora é só ver, espera. Assim que a nossa produção recebeu esses vídeos, nós decidimos vir à Goianira, que fica aqui na região metropolitana da capital, para conhecer a Júlio e os amigos dela. A Júlio mora num bairro que fica aqui às margens da Gió 070. E é para lá que a gente vai agora, para conhecer essa menina que tem tudo para ser uma liderança de bairro. Bom, e essa aqui já é a rua onde a Júlio mora. E a gente já está vendo ela aproximando aqui da nossa equipe, né? Então, vou descer aqui. Que me parece que é a Júlio. É a Júlio? Olha aqui, a Júlio já está aqui. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. Você... É a Júlio? Tem quantos anos? Sete. Sete aninhos. É a mamãe da Júlio? Chega aqui, como é que é o seu nome? Keliane. Keliane. Foi você que mandou o vídeo para a gente, não foi? Foi. Você queria o quê nesse vídeo, menina? A pracinha e a escola. Você mostra para mim a área que você gravou o vídeo? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, então. Tudo bem? É o papai? Não. Olha aí, vamos aqui atravessar. Júlio, conta para a gente, essa área que fica, é em frente à sua casa, né? É a casa do meu vô e eu moro aqui também. Em frente à casa do vovô, essa área aqui é uma área bem grande, onde... Foi onde a Júlio gravou o vídeo, né? Foi aqui que ela gravou esse vídeo, né? Foi. Foi aqui mesmo que ela gravou. Agora, Júlio, conta para a gente, vamos até o local onde a Júlio gravou o vídeo, ela e os amiguinhos dela. Olha aí, é uma área bem grande, fica aqui próximo a um posto de combustíveis, as margens, né? Bem pertinho da GO 070. Foi aqui nesse local que você gravou o vídeo, Júlio? Sim. Agora, o que você sonha em ver nessa área todinha aqui? Uma pracinha, uma escola. Mamãe, conta para a gente aqui, os meninos aqui do bairro não tem onde brincar? Não tem onde brincar, não tem onde estudar. E meu pai mora aqui há 13 anos, tem pouco tempo, uns 3 anos que a gente mora aqui. E as crianças têm que ir lá para o Triunfo 2. O Triunfo fica ali, ó, do outro lado já é o Triunfo, né? Onde é também Goianira, né? E desse lado de cada rodovia, então vocês não têm benefício nenhum. A única coisa que a gente tem aqui é um posto de saúde só. Não tem sinalização de trânsito? Não tem nada. E essa área, então, ela foi destinada para a construção de uma praça? Foi, aqui foi destinada para construir uma praça, 13 anos atrás, quando fundou o setor. Aí aqui estava cheio de manilha, de lixo. Aí um dia ela fez um vídeo, aí eu postei nas redes sociais. Eles vêm aqui e só tirou só as manilhas, só. Ah, então quer dizer que a Julie, ela já tem esse espírito de liderança de bairro? Já tem já, já tem há muito tempo. Ela já fez já vários vídeos aqui já. Se eu te der o microfone aqui para você entrevistar seus vizinhos aqui, você vai conversar, você vai ouvir os seus vizinhos aqui, pode ser? Pode. Então eu vou deixar a Julie, ela que mora aqui, bater um papo com os moradores, né? Está vindo, inclusive, ali alguns moradores. Então eu vou te dar aqui o microfone, né? E você vai entrevistar as pessoas aqui sobre o que você gostaria de ver nessa praça, quais são os problemas do bairro, pode? Brincar aí. Olha aí, a Julie fez a pergunta, como é que é o nome da senhora? Raimunda. Dona Raimunda, há quanto tempo que a senhora mora aqui no bairro? 11 anos. 11 anos. Essa área aqui é uma área que poderia ser uma praça bonita, assim como a Julie quer, né? É, nós queremos. Porque hoje aqui está servindo para quê essa área? Para lixo. Só junta lixo aqui. E os meninos aqui, como é que eles fazem para brincar? Uai, nem brinca, né? Porque é tudo sujo. Como é que é isso aqui? A gente mora aqui praticamente há 14, há 13 anos. E isso aqui não tinha nada, né? Nem o asfalto não tinha, não tinha energia quando a gente chegou. Essas árvores todas que tem aqui já fui eu que plantei, junto com os vizinhos. O que que pode ser feito aqui? Uai, aqui teria que ser feito alguma coisa, qualquer coisa que o prefeito fizer para cá vai ser bem-vindo. É tipo uma quadra de esporte, até mesmo uma pracinha com uns brinquedos, com tipo uma academia para o pessoal andar, brincar. É o avô aqui da Juli, como é que é o nome do senhor? Domingos. O Domingos é avô aqui da Juli. Então a situação é a seguinte, do lado de lá da rodovia é o Triunfo, é Goianira. Aqui nós estamos no Solar Paineiras, que é Goianira, mas numa rua aqui do fundo já é a Trindade, né? Já é o município de Trindade. Isso. Inclusive as ruas do fundo aqui ficam mais próximas de Goianira do que de Trindade. Juli, vamos me apresentar aqui os outros moradores do bairro? Vamos dar uma andada aqui no setor para a gente ver e conversar com mais moradores? Você me ajuda? Sim. Tem uma moradora aqui do bairro, como é que é o nome dela? Lete. A Lete. Lete, vocês plantaram isso aqui, essas árvores frutíferas, por causa da poeira? Foi, por causa da poeira, estava dando muita poeira aqui no começo, aí a gente plantou. E também para melhorar mais, né? A gente está precisando aqui, melhoria para a praça, né? Fazer um lazer aqui para as crianças, fazer também para a gente fazer caminhada. Dá uma melhorada aqui, né? Até menos para os comerciantes daqui. Aqui tem uma outra moradora, como é que é o nome dela? Acida. Acida, vamos conversar com a Acida. Acida, você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui desde o ano passado. E aí, aqui no setor, a gente sofre muito com insegurança, iluminação pública, não tem uma pracinha para os meninos brincarem e a gente não pode confiar de deixar ir longe. Então, a gente tem muito medo de ser assaltada, porque a gente rala tanto para conseguir algo e esse pouco que a gente consegue, achar alguém para vir tirar da gente do nada, é muito ruim. Agora, essa área onde nós estamos aqui, foi uma área que a Júlia mandou o vídeo para a gente, é uma área que poderia virar uma praça de verdade, né? Com certeza, é o que nós queremos. Precisamos, nossos filhos precisam se divertirem e não tem. Bom, vamos conversar com mais uma moradora. Quem é aquela ali? Quem é aquela que está ali? A Tauana. A Tauana? Vamos conversar com a Tauana, ela que também é moradora aqui da rua. Tauana, a Júlia estava contando para a gente que o bairro está muito violento, está mesmo? Está, é o que a gente mais ouve é falar em assalto. Agora, além do problema da falta de segurança, a gente vê uma área como essa aqui, uma praça, onde poderia ser uma praça de verdade, né? Sim, com certeza, é um espaço bom. Inclusive, tem muita criança aqui no setor, se você vir aqui, qualquer hora que você vir, você vai ver que tem crianças que brincam bastante aqui nessa rua, principalmente nessa rua. E brincar na rua é perigoso, né? Sim, é muito perigoso, sendo que tem um espaço aqui que pode ser bem aproveitado e simplesmente ninguém lembra da gente. Júlia, vamos caminhar um pouco mais aqui pelas ruas do bairro? Tem muitos terrenos, muitas áreas aqui que estão cheias de mato, né? Você mostra para a gente ali? Sim. Vamos lá, a Júlia vai me levar aqui, logo à frente aqui, tem muitos lotes, muitas áreas que estão tomadas pelo mato. E aí, olha ali, à frente ali tem mais um pedaço dessa área onde poderia ser a praça. Olha aqui, tem aqui desse nosso lado esquerdo, o Bladó que vai mostrar, o mato, a quantidade de mato desse lado. Em frente aqui tem mais um lote baldio, essa área também pertence à área que deveria ser a praça, né? Isso, essa área aqui é toda da praça. Olha aí, ó, tem entulho ao longo aqui dessa área, além do mato a gente vê entulho, né? É, vê lixo, né? Que pessoas, é do bairro ou vem de outros bairros para jogar aqui? Não, é que é do bairro, de outros bairros, é que se você andar em tudo, você vê lixo, entulho aqui. Aqui no outro lado aqui, que eles não conseguiam vender, que não tem documento, é cheio de lixo, cheio de entulho. É uma área de descarte de lixo, né? Isso, é uma área que eles estão descartando lixo, tudo aqui. Precisa, então, resolver esse problema aqui? Precisa sim, porque 13 anos tem um setor desse, ser esquecido e as crianças precisam de brincar. É necessário deixar as crianças tudo trancado dentro das suas casas, porque eles não fazem uma praça? Pois é, então essa é a reivindicação dos moradores e também da Julie, foi quem mandou esses vídeos para a gente, para cobrar a construção da praça, cobrar melhorias do setor. Julie, vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar a reportagem, eu queria que você mandasse um recado para as autoridades aqui de Goianira, para fazer alguma coisa, né? Então, assim, fala o que você gostaria de falar para as autoridades aqui de Goianira. Eu peço, por favor, para fazer a pracinha, porque tem muitas crianças que querem brincar e a gente tem que brincar na rua. E aqueles que jogam bola tem que machucar o dedo, porque aqui isso machuca. Jogar na terra machuca o pé? É, e também na rua. Então, essa é a reivindicação dos moradores aqui do bairro e a gente espera providências por parte aqui das autoridades de Goianira.